Ontem foi um dia muito ruim para as mulheres em geral, porque aconteceram várias coisas. O Roberto Jefferson, de novo, ele foi tão atrevido, ele pediu desculpas prostitutas por ter comparado elas com a ministra Carmen Luz, que eu acho um absurdo. O ministro Carmen Luz é uma pessoa absolutamente honrada e tudo mais. Não estou falando mal de prostituta não, viu gente, mas é que isso é uma coisa tão assintosa desse bandido, desse terrorista. Aí, paralelamente, nós tivemos o André Mendonça mandando para o lixo as cinco representações que havia para investigar o Bolsonaro pelo caso das venezuelanas e o Bolsonaro dizendo que não viu nada grave nas declarações do Pedro Maluco, do Pedro Guimarães, com relação ao assédio monstruoso que motivou uma auditoria que terminou com um documento de 490 páginas recheada dos maiores absurdos do mundo. Como é que você vê a questão feminina em face de um governo como o do Bolsonaro, que não se cansa de ser perverso em relação a uma mulherada? Marina? É algo que causa tristeza e indignação ter no nosso país um governo que, junto com aqueles que os apoiam, tem uma posição ultrajante da condição das mulheres. Mas não é só em relação às mulheres, é também em relação aos pretos, é em relação aos indígenas, é também em relação aos pobres, aos vulneráveis. É deplorável você ter um presidente da República que suscita nas pessoas aquilo que há de pior. E isso a gente pode perceber quando eles fazem esses ataques, sabe? Eles estão dizendo o seguinte, se nós atacamos as mulheres que estão em situação de maior proeminência, então as mulheres que vivem o seu dia a dia, que se cuidam. Porque se nós fazemos isso com a Carmen Lúcia, se nós fazemos isso com a Vera Magalhães, se nós fazemos isso com a Miriam Leitão, se nós fazemos isso com as mulheres que têm uma condição de visibilidade na sociedade, o que nós não seremos capazes de fazer é com você. É isso que eles estão dizendo. Por isso que naquele dia que eu entrei no restaurante e na saída, um grupo de bolsonaristas começou a bater na mesa e dizer, enfim, mito e bolsonar, eu fiquei tranquila, porque democracia, cada um pode dizer o nome do seu candidato, gritar as suas palavras de ordem. Mas um me chamou de vagabunda por duas vezes na minha cara e isso não poderia ficar barato. Eu fui a uma delegacia, registrei queixa, entrei a quase uma hora da manhã, saí de lá às cinco horas da manhã praticamente e deixei a queixa registrada porque eu considero isso um ato de violência política de gênero. O Bolsonaro está incitando as pessoas a agredirem os pretos, a agredirem as mulheres, a agredirem a população LGBTQIA+, que é uma população vulnerável, que sofre muita violência. Um país não prospera nessa situação. E o que me deixa triste é ver que ele está infiltrado dentro das igrejas, incentivando o ódio naquilo que há de mais sagrado, que é a relação das pessoas com Deus, com Jesus Cristo, que ensinou o amor, que ensinou a paz, que ensinou o verdadeiro amor. Elimina todo medo. Então, é por isso que esse movimento está forte na sociedade brasileira e nós haveremos de dar uma resposta. Agora, por último, o Bolsonaro e os bolsonaristas têm medo das mulheres. É como se eles tivessem inveja das mulheres. Vocês já notaram que eles têm uma implicação particular com as mulheres? Eles não sabem como lidar com a nossa força, porque a nossa força, o nosso poder, ele é é visível, mas é também indivíduo. Nós gostamos de trabalhar de forma horizontal, gostamos de trabalhar em grupo, gostamos de mediar conflito, gostamos que as coisas sejam feitas de forma. Aqui, a gente compartilha a autoria, a gente compartilha a realização, a gente compartilha o reconhecimento. E isso é muito poderoso. E a maior inveja e raiva que eles têm é que nós fomos tratados durante milhares de anos como incapazes. E em menos de 100 anos, nós já somos capazes de fazer tudo e muito mais que os homens aprenderam a fazer em milhares de anos. Eles não sabem ligar conosco e é por isso que eles vão ser derrotados pelas mulheres. As mulheres e o povo preto vai dar uma sova de urna eletrônica no Bolsonaro no dia 30, para ele aprender a ficar no seu devido lugar.